Mata-a-mata normal é, né? Estão vindo pelo rio lá. É o extremo que eu digo. Estão pelo rio, estão pelo rio. 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 Ah, não. Arturk está aí. Tem dois aí. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, está escondidinha. Oh, perdemos, cara Pô, morreu bem boiolão mesmo, né?